Despertar, ter chegado no lugar onde eu nunca quis chegar, ter chegado no meu limite, que é o que eu considerava fracasso, né? Você tem que perder dinheiro, ficar sem grana, ter um negócio que não deu certo. Parece que a gente passa a vida inteira fugindo de um lugar pra querer chegar num outro e querer chegar num lugar que não existe. E quando a gente tá nessa jornada de querer fugir de um lugar pra ir pra um lugar que não existe, você não aproveita o que tá acontecendo. Eu sinto que quando você parar de fugir e fica pra enfrentar e pra olhar praquilo que você tem medo, vai doer. Vai mexer muito, vai bagunçar muito. Mas nesse processo você vai se libertando. Então eu acho que é um processo que vai te engrandecendo, sabe? Que vai te expandindo. Então você tem que olhar praquilo que te incomoda. E aí você começa a, pouco a pouco, a libertar um pouco daquela resistência que você tem. Que no fundo acaba sendo uma resistência de você mesmo, né? A resistência de você não querer ser quem você é. Então você passou a vida inteira acreditando que você era uma coisa, aí depois você vê que você não é mais isso. Você passou a vida inteira acreditando que você tinha uma personalidade e você vê que você não precisa ter essa personalidade. Você passou a vida inteira acreditando numa limitação e você vê que você não tem essa limitação. Você passou a vida inteira acreditando que você precisava fazer alguma coisa e você vê que você não precisava fazer nada disso. Então isso te deixa sem chão Te deixa um pouco perdido Eu acho que enquanto eu estiver vivo aqui Eu vou ter essa dificuldade Porque a gente vai se libertando E se fechando de novo Você tira uma máscara e vem outra E acho que a tendência natural é você tentar Segurar em alguma coisa Se apoiar em alguma coisa Eu comecei a me identificar Com uma outra pessoa Que não era a pessoa que eu era antes Mas era a pessoa que eu me tornei Quando eu comecei a ter mais visibilidade Quando eu comecei a ser mais acompanhado pelas pessoas Quando eu comecei a ser mais elogiado Vieram outras máscaras Então eu acho que é uma constante luta Para o tempo inteiro você estar se desconstruindo Se construindo e desconstruindo e se construindo Eu acho que o desafio é você aprender A aprender a conseguir viver a deriva Sabendo que você vai mudar E que semana que vem você não é mais a mesma pessoa Que você era hoje O trabalho é diário, né? O trabalho é de todos os dias Você se libertar daquilo que está te prendendo E o que está te prendendo na verdade é só a sua mente É achando que você pode ou que você não pode Achando que você deve ou que você não deve Achando que não é a melhor hora ainda É você desaprender as coisas que você aprendeu Eu fui educado para ser uma pessoa Eu fui educado pela família Pelos amigos Pela sociedade Pela escola Para poder ser uma pessoa Só que No fundo eu não sou isso, né? Eu sou o que eu quiser ser E eu tenho tentado chegar nisso Nesse o que eu quero ser O que eu quero expressar O que eu quero falar E não tentar ser amado pelas pessoas, né? Então Quando eu escrevo alguma coisa Alguma ideia nova Eu não fico escrevendo para tentar ser amado Pelo contrário, né? Eu fico pensando que muita gente vai deixar de me amar Porque eu estou escrevendo aquilo Que muita gente vai se incomodar com aquilo Mas justamente quando eu faço isso Que eu consigo ser quem eu sou de verdade Assim, é quando eu consigo me expressar E quando eu faço isso Eu estou mais próximo de quem eu sou Acho que essa que é a desconstrução É você Tipo, parar de acreditar em tudo que você acreditou Como se eu apertasse o botão reset Beleza, até agora eu vivi dessa forma Mas será que eu preciso viver dessa maneira? Ou será que eu posso fazer de uma outra maneira? E aí quando eu começo a perguntar alguns porquês Eu vejo que Alguns porquês não tem resposta Por que eu tenho que trabalhar Das nove às seis? Por que eu tenho que trabalhar de segunda a sexta E descansar sábado e domingo? Por que as coisas funcionam dessa forma? Por que uma criança não pode passar cola na escola? Por que passar cola é proibido? Eu sempre gosto de usar esse exemplo Cola deveria ser estimulada, eu acho Cola é colaboração Então a gente proíbe as pessoas de ajudarem umas às outras Por que você tem que fazer as coisas Da forma como todo mundo faz? E eu acho que isso não é uma coisa que você conquistou Beleza, agora sou livre É uma coisa que você tem que praticar todos os dias Então em alguns momentos da minha vida Eu me considerei completamente livre Pra fazer do jeito que eu sempre quis fazer Pra fazer as coisas Exatamente da forma como eu imagino Pra me expressar Como eu quero me expressar E tem momentos que eu vejo que eu não tô conseguindo fazer aquilo Que eu mesmo me aprisionei Então acho que a minha mente vai me aprisionando o tempo inteiro A comparação vai me aprisionando o tempo inteiro Eu acho que é um processo diário De todos os dias você tá se reinventando De todos os dias você tá se libertando Eu achava que eu sabia como a vida funcionava Eu achava que eu sabia E eu achava que eu tinha controle das coisas E quando eu sabia que eu não tinha controle de nada Eu senti que eu me empoderei Então eu era muito inseguro E eu não acreditava que era possível fazer as coisas que eu sonhava fazer E depois do processo Eu comecei a ver que eu tinha capacidade de fazer as coisas que eu tinha vontade de fazer Eu vi que não tinha limitações E que eu posso acessar qualquer pessoa E que eu posso mobilizar pessoas Que eu posso juntar time Que eu posso formar um grupo Que eu posso começar projetos Eu vi que eu posso ganhar dinheiro de formas diferentes das que eu imaginava Então esse processo foi me empoderando Talvez seja essa mensagem que eu tenho tentado passar pras pessoas De que é possível você ser quem você é Eu fui entendendo que a vida funciona sob alguns princípios Que não me ensinaram Que acontecem coisas como Sincronicidade o tempo inteiro Que a vida funciona Alguns princípios de dar e receber De equilíbrio De fluxo Coisas que eu não aprendi em nenhum lugar Mas que estão todos os dias operando na minha vida Então quando eu consigo Entender que tem mais coisas E não simplesmente eu aqui Tomando todas as decisões E responsável por tudo isso Mas tem mais coisas E eu sou só uma pequena parte disso Eu tiro um pouco da pressão Das minhas costas, sabe? Aquela pressão que eu mesmo coloco em mim mesmo Então você consegue confiar mais E aí fica mais fácil viver, eu acho E eu tento ver a vida dessa forma agora De quais são as novidades que vão me aparecer E isso deixa a vida mais legal Dá mais vontade de viver Dá vontade de acordar Dá vontade de despertar de novo Porque você desperta e dorme de novo Você desperta e dorme de novo Você desperta e aí você começa a se envolver Com o drama tudo de novo E depois você tem que sair É tipo, você vai nadar Você mergulha a cabeça na água Começa a bater os braços Depois você tira a cabeça da água E você vê Ah, não estou em lugar errado Aí você vira, recalcula E você vai de novo Então o tempo inteiro Mergulhando e saindo Dormindo e acordando Despertando e dormindo Despertando de novo Esse vídeo canal pra traduzir de alguma forma Aquilo que todo mundo pensa Aquilo que todo mundo sente E aquilo que as pessoas têm vergonha Ou não têm coragem de colocar pra fora E aí eu falo E aí as pessoas falam Nossa, eu penso a mesma coisa Mas eu nunca consegui falar Acho que as pessoas nunca conseguiram falar Porque elas têm vergonha de falar Aquilo Têm vergonha de não serem aceitas Têm vergonha de serem criticadas Então Eu falo E se os conteúdos que eu entrego aqui Fazem sentido pra você de alguma maneira Se os conteúdos que eu entrego aqui Te inspiram Eu convido você A ser um apoiador recorrente do meu projeto Você clica aqui no link da minha página No Apoia-se Pra você ser um apoiador mensal Do meu projeto de financiamento coletivo recorrente Assim Eu posso continuar Fazendo esses vídeos Entrevistando essas pessoas De maneira livre e autônoma E com isso Você continua me ajudando A produzir esses conteúdos Você continua Fazendo com que esse conteúdo Cheguem a mais pessoas E que eu possa me dedicar 100% nisso Cada dia mais Bora cocriar? Tchau Tchau